Foi no trevo de acesso a Marmeleiro pela PR-280 perto das 9 horas da manhã da terça-feira. Envolveu esse carro que ficou completamente destruído e essa carreta. O motorista da carreta não sofreu ferimentos, já a motorista do carro ficou ferida e foi atendida por uma equipe do SAMU e encaminhada ao hospital. Segundo informações colhidas aqui no local do acidente, o carro estava na preferencial e fazia rotatória no trevo que dá acesso a Marmeleiro, quando o caminhão que vinha do sentido Barracão acabou invadindo a pista e ocasionando o acidente. O trânsito ficou lento no local e uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual auxiliou nos trabalhos.